Tira o rosto do rio E me mostra quem és que eu sei ver De que lado que vens, que lado O rebém que bateu Vem de lá E descansa a cabeça em mim Que eu não escondo mais nada E nem tenho mais medo de ti Trás do fundo do rio A maior correnteza que achares Que é pra quando eu vier te rever Não sentir nada mais me levar Sai que eu trouxe um guente E erva pra cuidar da ferida Que eu abri no teu coração Vem de lá E descansa a cabeça em mim Que eu não escondo mais nada E nem tenho mais medo de ti Traz do fundo do rio A maior correnteza que achares Que é pra quando eu vier te rever Não sentir nada mais me levar Sai que eu trouxe um guente E erva pra cuidar da ferida Que eu abri no teu coração Que eu abri no teu coração Que eu abri no teu coração O meu coração E aí C rip�